Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Pessoal, estamos rumo aos mil inscritos. Estou muito grata a cada um de vocês que deixou aquele like, deixou o comentário, tá bom? Se inscrever no canal. Gratidão mesmo, pessoal, de coração. Estou muito feliz mesmo, tá? E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer a colheita, pessoal, dos meus pezinhos de alho, tá? Esses pezinhos de alho aqui. Alguns eu já retirei, pessoal, tá? Eu retirei alguns antes. Eu plantei esse alho juntamente com vocês e vou mostrar pra vocês de uma forma bem simples e bem fácil qual é o momento certo de fazer a colheita do alho, tá bom? Pessoal, a hora certa de fazer a colheita do alho, ela leva aproximadamente 180 dias, tá, pessoal? Leva 180 dias, mas tem outra técnica, outro macete, onde você pode saber a hora certa de colher os seus alhos. Como vocês podem notar aqui no meu, as folhas estão secas, tá? Esse é uma das dicas, folhas secas e amarelada. E também, pessoal, ela dá esse... Ela acaba ficando assim, pessoal. Elas ficam em pé e acaba dando essa... Quebrando como se estivesse quebrando, entende? Esse é o momento certo de você fazer a colheita dos seus alhos, que ele já está bom para fazer a colheita, tá bom? Eles já estão maduros, tá? Então, esse é o momento certo de você fazer a colheita. Ele vai ficar com as folhas amareladas e vão secar. E a outra dica é quando ele começa a ficar assim, a ficar torto, a cair, pessoal. Esse é o momento certo de fazer a colheita, tá bom? Plantei aqui em vaso, como vocês podem ver, tá? E vou fazer a colheita agora. Vamos ver como se saiu esses alhos. Eu vou fazer assim, pessoal, que fica mais fácil, tá? Olha só. Até que tá num tamanho razoável, não tá aqueles alhos super grandes. Eu vou encostando aqui, tá? Não tá aqueles alhos super grandes, mas tá bem legal. Alguns, olha só, não se desenvolveram bem. Vocês podem ver. Alguns, sim, até porque os alhos foram uns alhos bem pequenos. Olha só, pessoal, como a terra está bem adubada, olha só. Acabei de tirar o alho e acabou vindo essa minhoquinha aqui, pessoal, olha só. Pra vocês terem noção, que a terra está bem adubada mesmo. Vou colher outras, vou colocar aqui esse daqui, que não se desenvolveu bem. Vou deixar a minhoquinha aí, porque ela vai acabar entrando no solo novamente, tá? Vou tentar não machucá-la. Olha só, esse aqui já tá ficando roxo, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver a minha alca, tá? Ela tá tentando entrar ali. Vou cavar aqui. Olha só, pessoal. Não são aqueles alhos excelentes, aqueles alhos grandes, super grandes, mas... Esse aqui também não se desenvolveu bem. Na verdade, ele não cresceu tão. Ele ficou como se ele fosse um retardatário, tá? Não cresceu tanto assim. Tem outro aqui. Vou tentar tirar esse aqui. São bem pequenos, pessoal. Esses alhos estão bem pequenos. Mas, dependendo da espécie também, pessoal, depende da espécie do alho que você planta também, tá? Retirei logo os três de uma vez. Uma pequena colheita, uma bem pequena colheita mesmo, tá? Eu fiz um teste pra ver como ia se sair o plantio de alho aqui. Deu alho. Não foi tão grande como eu imaginava, do jeito que eu queria, tá? Mas, está excelente. Está bom assim também. Olha só, pessoal. Eu plantei aqueles dentes de alho bem pequenininhos. Vou fazer uma nova tentativa com outra espécie de alho. Um alho bem maior. Pra ver como é que ele vai se sair. Mas, acredito eu, que talvez eu plante novamente aqui e mostre pra vocês. Mas, olha só, pessoal. Dá pra plantar alho, sim, em vaso, pessoal. Então, testa aí na sua casa. Tente plantar aí, que dá super certo, tá? Tendo uma boa adubação, uma terra bem adubada, talvez vocês escolham alhos até maiores que o meu, tá bom? Olha só. Que maravilha. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor e muito carinho. Você é novo no canal, caiu agora de paraquedas, deixe seu like, tá bom? Se inscreve no canal, se você gostou do conteúdo. Ative o sininho de notificações, que é muito importante pra sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal, com dicas de cultivos, vocês serem notificados também, tá bom? Deixe seu comentário que você achou, sua dica de vídeo, do que vocês querem que eu faça aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.